Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra fazer uma batalha de caixas no CSGO e caixas no CSGO.net E a caixa da vez é a Prisma Case, caixa prismática Se você gosta de conteúdo como esse, já baixa a telinha, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Lembre-se de conferir se as notificações dos vídeos estão para todos, se não tiver pra todos, coloca que vai me ajudar bastante Lembrando que todas as skins que eu ganhar no CSGO e eu não for ficar pra mim, eu vou sortear aí nos comentários Como que faz pra ser elegível a ganhar essas skins? É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar hashtag Prisma, uma ideia de vídeo aqui pro canal e o seu trade link do lado E eu vou simplesmente distribuir essas skins aí nos comentários Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betts.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Hoje eu vou abrir 35 caixas prismáticas aqui dentro do CS E lá no CSGO.net eu tô com 700 dólares e 700 bonus points Porém eu vou abrir só 35 aqui também Vamos começar aqui no CSGO.net, é mais fácil porque dá pra abrir 10 por vez Então vamos abrir 10 aqui no CSGO.net E depois que eu abrir as 35 lá também a gente vai torrar esse dinheiro aqui no CSGO.net porque né Ai, deu ruim Mais 10, veio uma rosa Deu 13 dólares e eu gastei 11 Lucramos Vamos lá, mais 10 A gente vai abrir as 35 de uma vez Lucramos 2 dólares na primeira abertura, foi bom Ó, veio uma rosa e veio duas Desert Eagle Eu acho que deu bom, mano Ou não 7, deu ruim Mais 10 Já abrimos 30 A gente tá mais ou menos elas por elas A gente lucrou 3 e agora a gente perdeu 3 Então... Uh, veio duas Augs Duas Augs e uma Five Seven Ai, mas elas são baratinhas Mas lucramos Lucramos 1 dólar Ih, abri 10 sem querer, era pra abrir 5 só Ah, não tem importância, vai Eu vou ignorar essas 10 que eu abri agora e vou abrir 5 só Ó, na verdade ficou elas por elas Mas eu vou abrir só 5 Ignorem essas últimas 10 E abri só 5 agora Eu tô praticamente elas por elas Então essas 5 vão definir se foi lucro ou não Eu acho que foi prejuízo 9,75, eu gastei 5 Lucramos 4 dólares A gente tava com 700 dólares, agora a gente tá com 704 Então a gente lucrou mais ou menos 4 dolinhos aí Se você quiser depositar aqui no csgo.net pra abrir caixas É só você entrar no link que tá na descrição Clica aqui nesse verdinho E utiliza meu cupom promocional Saulo Opa Saulo52 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 100 dólares, ganha 25 Depositou 10 dólares, ganha 2,50 Ah Aí você clica aqui em recarga de saldo Se você quiser depositar por cartão de crédito Skins ou Bitcoin Se você quiser depositar por boleto Você clica aqui em via G2APAY Clica no boleto Utiliza o cupom do saulão novamente E coloca a quantidade de dinheiro que você quer depositar 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares Aí vai de cada um E clica aqui em recarga de saldo Aí saulão, eu usando o seu cupom Eu ganho só esse 25% de bônus? Não, 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 não Você participou de sorteio E os mensais de skins insanas Esse mês A skin que eu tô sorteando É essa daqui ó É a Sacarambit Lore de 1.900 reais Pra participar desse sorteio É só você utilizar meu cupom aqui no csgo.net Utilizou? Vai ficar O código promocional já foi usado Aí você pega Bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome E que o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá na descrição Basta você usar vários cupons meus Saulo52 Saulo51 Saulo50 Saulo49 Saulo48 Assim por diante Do Saulo30 até o Saulo52 Pode participar do sorteio da Sacarambit Então mano, não perca a chance Antes da gente abrir as caixas lá no csgo Deixa eu só terminar Eu quero abrir umas caixas loucas aqui mano Então meu, eu vou abrir rapidinho aqui as caixas no csgo.net aqui E a gente vai lá pra dentro do cs pra abrir as caixas Ai, eu queria Fire Serpent Vem uma Fire Serpent Uma luva Uma neonu Vem duas luvas 880 dólares Meu Deus Mais duas do Falenzão Pra quem não sabe eu tô gastando os bônus points pra abrir essas caixas Vem uma Butterfly Crimson Web Uh Mano do céu Que sorte é essa Calma, calma Deixa eu abrir agora Três caixas de faca Três caixas de faca de uma só vez mano Caraca, tô muito sorte Tá gravando isso mano? Foi histórico isso que eu fiz agora Ai, agora deu ruim Deu ruimzinho, deu ruimzinho Tá, e eu vou abrir uma caixa de luva também Aí a gente vai ver quantos dólares que a gente tem no nosso inventário E tenta fazer alguma coisa E depois a gente vai lá pra dentro do cs abrir as caixas Tô recebendo mensagem a rodo aqui rapaziada Daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo Passa pra Pandora Passa pra Pandora Pandora Deu prejuí demais 64 bonus points Dá pra abrir uma do Cold mano Imagina ver uma Carambitlore Tá maluco, aí eu infarto de vez Desert Eagle Crimson Web Deve valer Se for Factor New vale 60 dólares É, mas não é Factor New 19 dólares Dá pra abrir uma caixinha do Salink Deu bom Deu bom, deu bom Disponíveis para venda Tá todas as skins que eu ganhei no vídeo de hoje Vender tudo 1.800 dólares Sendo que eu comecei com 700 dólares E 700 bonus points Meu Deus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Ai, 12, 13 Ok, eu vou vender essa daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Agora eu vou abrir uma caixa de luva E vou tentar fazer um contrato absurdo Com todas essas skins Porque vocês estão ligados, mano Que eu tô tryhardando pra caramba nos vídeos Porque eu sei que vocês gostam Mano, essa luva pode valer até 500 dólares Minimal Year 228 Foi bom, foi bom, foi bom Tipo, a caixa é 229 Pagou 228 Tá bom pra caramba Eu acho que não vai Eu acho que o contrato não vai Mas só pra falar que eu tentei Vamos Ó, viu No momento nossos bots não tem itens adequados Pra criar Vou fazer o seguinte Eu vou criar um contrato, ó 1, 2, 3, 4, 5 De mil dólares Será que vai? Mil dólares também não vai Vamos fazer o seguinte, ó 1, 2, 3, 4 1.200 dólares Não vai De jeito nenhum Tentar criar um contrato, sei lá Com as vermelhinhas aqui primeiro 500 dólares só Da hora Não valeu a pena Mas é da hora essa faca, mano Agora Vamos colocar só as faquinhas Não vai Foi Eu não quero ver Eu não quero ver Meu coração Mil dólares transforma Ai, meu Deus Ai, Adriano Ripei? Não Ripei nada, my friend Medusa, mano O bagulho é louco Caraca É aí Nossa Mano, deu uma tontura agora Uh 30 dólares Calma Eu vou fazer um bagulho louco aqui agora Elon Musk Duas Modo rápido Oh Vem uma faca E uma Mano 200 dólares A gente ganha Mano Nossa Calma E agora eu vou meter uma Poseidon 600 dólares no contrato E agora eu vou ficar vendo É Mais zobedos Mais zobedos Mais zobedos Mais zobedos Será que vai um contratão com essas três? Não vai nem ferrando Eu vou vender a baioneta A medusa eu vou guardar pra pegar mais pra frente Fechou? Meduzinha É padrão, né, pai? Padrão 5, 7, 2 Dá pra gente abrir Duas caixas de luva Imagina se vem, sei lá, uma fade Uma ômega Uma Uma vício Vai se Para, para Para na vermelhinha Tá Vou finalizar o CSGO Net por aqui Que a gente ainda tá no lucro A gente começou com 700 dólares e 700 bonus points Estamos com uma medusa de mil dólares Dava pra ter saído com mais dinheiro do site Dava Só que eu fui ambicioso É Agora vamos lá no CS Abrir umas caixinhas, mano Vamos abrir essas caixinhas aqui no CS Vamos ver Qual skin da hora que a gente vai conseguir hoje São 35 caixas, ok? 35 caixotas Ei, ué Mano, ia vir a faca Ia vir a faca, mano Ia vir a faca e me der A Valve me Juou, mano A Valve tá me zoando E rapaziada Vocês acham que vai dar bom Pro Mengão na final da liberta? Imagina, ó Eu quero Não deu pra eu ir Porque mudou do Chile pro Peru Aí não deu pra eu Eu ia no Chile Mas daí no Peru Não consegui Eu vou tentar ir pro Mundial Se o Flamengo for pro Mundial Eu vou tentar Não dou certeza Porque o problema é o preço do voo Tipo, quando confirma um evento Boa Porque quando confirma um evento Por exemplo Final da Libertadores Flamengo Tal, tal, tal E a data Já era O voo sobe lá Nossa Fez ter uma noção Passagem pro Chile Tava 5 pau E de volta E o normal é 1.200 É foda Só que voo direto, né? Eu vou com conexão De mais de 27 horas De conexão Absurdo 27 horas de conexão É... Tava na faixa dos 2,5 3 mil Normalmente é 1.200 1.000 Acho até por 800 reais Dependendo É complicado Mas vamos que vamos O bagulho vai ser doido Aqui até agora Tá no prejuízo Monstro Monstro mesmo Se não via nada Opa Minimal year stat track É, muita grana não 100 reais Valeu a pena Valeu a pena pra caramba Eu achei que valia uns 200 conto Pra falar a verdade Bora 9 caixinhas só Ô, WP interessante, hein? Depois desse sorteio do Insta Que eu vou soltar agora Agora não Vou soltar em breve aí Eu vou soltar essa daí Lá no Twitter Essa WP no Twitter O que vocês acham? 100 reais a WP Bonitaça Stat track O bagulho é fino O grão é fino Posso sortear pra vocês Se vocês quiserem Última Se vir a faca Na última caixa Eu sorteio pra vocês Se vir a faca Nessa caixa Que eu sorteio pra vocês Essa faca É Deu ou não Ai, ai Ó, eu vou fazer um bônus E abrir Quatro Dessa Caixa de armas Da Operação Libertação Que pode vir Butterfly E vamos que vamos Quatro É um bônus Desse vídeo Só pra galera Que deixou o like Só vai ver essa caixa Quem deixou o like No vídeo Ah, essa SSG Bonita pra sortear pra vocês Essas skins Dessa caixa aqui também Que eu não vou ficar Eu vou distribuir aí Nos comentários também Vou distribuir Só Umes Eu acho que eu só Não vou distribuir Nos comentários Até agora Ah, WP As outras Todas eu vou Porque não veio nada Muito bom Até a skin de 13 reais Vou dar aí nos comentários Nossa, essa SSG Bonitinha Última caixa E um sonho Vamos ver, né Ah, eu queria sair Tá bom, tá bom, tá bom Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês Fui Tão muito bem Tchau, tchau